Música Muito legal, viu gente? Palco ali, flutuante Tava ouvindo ali, né? Tava tocando Pink Floyd agora Pink Floyd ali 10, viu? Muito legal Tava curtindo aqui Música Música E aí Diana, no calor da visita O que você achou? Nossa, o lugar é muito lindo, cara Adorei A arquitetura é fabulosa Muito legal, né? É... Essa entrada, você já entra no alto, né? Tem essa passarela por cima do lago, do mato, assim Bem legal, né? O lugar é super aconchegante, né? Com vegetação, com barulho da água É muito um show Show de bola Recomendamos Recomendamos Cinco estrelas a visita Ainda comemos no restaurante depois, né? É, são maravilhosos É, tem aquele bar ali, aquele café anexo Tem um restaurante que é muito legal Vale a pena Vocês vierem pra cá, Curitiba Imperdível, ópera de arame Vai em cima do penico É, em cima do penico Deixa eu servir aqui Só tem que tomar cuidado pra não dar mulher E a gente tem o nosso ritual Todo mundo que prova licor de merda leva uma picada Pra todo mundo que tá na loja saber que você tá fazendo merda Não é se você dá uma picada aí Meia hora depois daquele licor de merda Não, não deu meia hora, né? Não Quanto tempo deu? Uns 25 minutos Uns 15 minutos de trânsito atravessando Curitiba Chegamos a Huerto Forestal E aí Música Música Bom gente, é uma estufa fechada, vocês viram lá por fora? Música Muito bonita a estrutura, dentro tem até palmeira aqui, tem umas passarelas, você sobe, dá uma olhada... É interessante que é muito simples na concepção, tem o jardim ali na frente, mas é muito bonito, muito lindo. Bem interessante mesmo. Não é Diana? Nossa, muito lindo. É muito simples, né, na verdade? É, mas super bonito. Mas super bonito, uma concepção genial. Música 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 Obrigado.